Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui para mais um vídeo e esse aqui é o poderoso C-Fly Fight 2 ou C-Fly F2 Drone de entrada com ótimas especificações, que inclui uma câmera que grava vídeos em 4K a 30fps Possui um gimbal de 3 eixos com motores brushless, uma autonomia de voo de até 35 minutos segundo a C-Fly Um alcance de até 5km com transmissão de FPV Isso utilizando a conexão Wi-Fi de 5GHz para a conexão entre o drone e o rádio controle E a conexão Wi-Fi de 2.4GHz para conectar o rádio controle ao smartphone Bacana, né pessoal? Mas e se eu disser para vocês que muitas lojas estão entregando equipamento diferente do que está sendo anunciado E que provavelmente a C-Fly está sendo conivente com isso Quer ficar por dentro do que eu estou falando e fugir desse problema? Respira fundo que após a vinheta eu conto para vocês o que eu descobri Em dezembro de 2020 eu comecei a ver anúncios do Fight 2 na AliExpress E de início eu fiquei com receio em trazer o drone para testar Devido aos problemas de instabilidade que a primeira versão apresentava Para quem não sabe pessoal, o tão famoso e odiado Eashini EX4 Nada mais era que um C-Fly Fight com outro nome E por isso eu relutei bastante em fazer um investimento que eu considerava alto Em um drone novo no mercado Principalmente por ser de uma marca não tão conceituada Mas em 11 de janeiro de 2021 Eu acabei me rendendo as especificações do Fight 2 e resolvi arriscar Trouxe um para testar e mostrar para vocês aqui no canal Durante os testes o que eu vi foi um drone bastante promissor Com ótimas especificações Mas que possuía vários bugs Nada diferente do que anda acontecendo ultimamente no mundo dos drones O aplicativo travava o FPV mesmo com o drone próximo O controle de voo estava bugado O gimbal era meio instável E o alcance estava limitado a mais ou menos 2km apenas Crente de que esses bugs poderiam ser resolvidos com atualizações Eu segurei o drone aqui alguns meses Esperando que a C-Fly pudesse resolver Infelizmente tive que passar o drone para frente Antes que a C-Fly lançasse as correções Assim que lançaram as atualizações E também empolgado porque alguns amigos haviam comprado o C-Fly Fight 2 E estavam tendo bom desempenho com esse drone Eu acabei comprando novamente para testar e mostrar aqui no canal Tudo estava indo a mil maravilhas No primeiro voo realmente eu vi que os bugs haviam sido resolvidos E isso me deixou bastante empolgado Só que a decepção veio quando eu fui fazer o primeiro teste de distância Apenas 1700 metros Isso mesmo pessoal Essa foi a distância que o drone conseguiu alcançar Sem acreditar no que estava vendo Eu acessei as configurações do repetidor do rádio controle E descobri que a frequência de 5 GHz não estava lá E lá fui eu novamente pesquisar Procurando informações e tentando encontrar explicação para o que estava acontecendo Em um fórum russo sobre o assunto Eu descobri que eu não era o único com esse problema Também descobri que a C-Fly produz dois tipos de Fight 2 Um com conexão Wi-Fi de 5 GHz entre o rádio e o drone E 2.4 GHz entre o rádio e o smartphone E a outra versão que utiliza a frequência de 2.4 GHz entre o drone e o rádio E 2.4 GHz também entre o rádio e o smartphone E o pior Não há diferença nos modelos para diferenciar as duas versões Assim como acontece por exemplo com o DJI Mini SE Que possui o modelo MT2 SS5 Que utiliza a frequência de 5 GHz E o MT2 SD25 que utiliza a frequência de 2.4 GHz No caso do Fight 2 Ambos possuem o mesmo nome DF808 Possui as mesmas etiquetas E as versões de firmware também são iguais Tendo a diferença apenas Que um drone transmite Wi-Fi na frequência de 5 GHz E o outro transmite Wi-Fi na frequência de 2.4 GHz Outro detalhe é que os vendedores também sabem dessa diferença Anuncio o drone como tendo as duas frequências Mas envio a versão de apenas 2.4 GHz aqui para o Brasil E eu sei disso porque depois que eu descobri Enviei mensagem para algumas lojas E elas me responderam que realmente estão enviando a versão de 2.4 aqui para o Brasil Eu enviei e-mail para a C-Fly questionando Por que não há diferenciação no nome das duas versões Para que a gente possa saber qual é qual Mas até o momento não me responderam Se você comprou um C-Fly Fight 2 E quer saber qual a versão você recebeu Basta você ligar seu drone, seu rádio controle normalmente Conectar seu smartphone ao rádio controle Só que ao invés de abrir o aplicativo Você acessa as configurações de Wi-Fi do seu smartphone Clica na conexão Wi-Fi do rádio controle Acesse as configurações Vai lá em mais configurações E lá você vai identificar o endereço IP Do repetidor do rádio controle Abra o navegador Digita o endereço de IP e dê enter E então digite a senha admin E você vai ter acesso à página inicial De configuração do repetidor E ali você vai saber qual a frequência Que é utilizada na conexão entre o drone e o rádio controle Se o seu for a versão de 5.8 GHz Irá se parecer com essa tela Se for a versão de 2.4 GHz Será dessa forma que você está vendo agora E é isso pessoal C-Fly Fight 2 possui duas versões diferentes Assim como o DJI Mini SE E talvez você tenha comprado o drone achando que poderá chegar a 5 km de distância com FPV Mas infelizmente com a frequência de 2.4 GHz Você não vai conseguir passar de 2 km com FPV E dito isso O que eu recomendo é o seguinte Caso você não tenha comprado o seu C-Fly Fight 2 Antes de você comprar Certifique-se de que o vendedor possui a versão correta para enviar Isso entrando em contato com eles através do chat da loja Envie uma mensagem questionando se eles possuem a versão de 5.8 GHz E compre apenas se eles falarem que sim Assim você vai evitar a dor de cabeça E se caso ele te enviar a versão errada Você vai ter prova suficiente para solicitar a devolução do produto Então era isso que eu queria passar para vocês hoje Espero estar ajudando Se você não for inscrito no canal Se inscreva Não esqueça de deixar um joinha para fortalecer o canal E eu espero vocês no próximo vídeo Valeu!